A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e tem informações sobre o decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff que desapropria as terras reivindicadas pela comunidade quilombola Brejo dos Crioulos, no norte de Minas. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. Esse decreto assinado hoje pela presidenta Dilma Rousseff vai beneficiar 500 famílias de quilombolas da região norte de Minas Gerais. Parte das terras que vão ser desapropriadas são da União e outra parte são particulares. A região de Brejo dos Quilombos abrange três municípios de Minas Gerais. São eles São João da Ponte, Varzelândia e Verdelândia. Essas famílias esperaram 12 anos pela desapropriação. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, O INCRA vai ter um prazo de dois anos para fazer todo esse processo de desapropriação e analisar quais vão ser os casos de fazendeiros que vão ter direito à indenização. A partir de agora se inicia um trabalho importante do INCRA em fazer o processo de demarcação. O decreto estabelece todos os itens, os marcos, os limites dessa demarcação e fazer o processo de indenização. Então é um longo processo que nós teremos pela frente. Por isso o decreto tem uma validade de dois anos. Em dois anos o governo federal deve executar esse processo todo. O decreto vai ser publicado amanhã no Diário Oficial da União.